Fala pessoal, hoje quero compartilhar com vocês minhas impressões sobre um produto que foi lançado exclusivamente para o público masculino, que é esse protetor solar aqui da Epsol. Segundo, a marca é o primeiro protetor solar específico para pele masculina, que, diferente da mulher, ela é mais oleosa, mais espessa, então tem suas particularidades. Bom, antes de falar do produto, eu queria dar uma opinião rápida, que eu não defendo muito esse tipo de produto tão direcionado para o público masculino, e explico o porquê. Afinal de contas, se tratando de pele, a gente tem que procurar o produto de acordo com o tipo de pele, nem todo homem possui o mesmo tipo de pele. Ainda mais considerando que no Brasil, a questão geográfica permite climas completamente diferentes de um lugar para o outro. Por outro lado, tem a mudança do perfil de consumo, o fato de procurar um produto, de se cuidar, de querer compartilhar informação sobre isso, é muito recente. Então tem muita gente que não se sente confortável na hora de comprar, ou até de comentar sobre algo que faz, um tratamento estético, ou uma dica de moda, ou algo assim. Então quando vê um produto como esse, embalagem azul, destinado claramente ao público masculino, essa pessoa naturalmente se sente mais confortável de ir lá e comprar, e de comentar com alguém sobre isso. Então eu acho que é, entre aspas, mal necessário, faz parte, eu acho, do processo, mas espero que um dia a gente não tenha muito essa descrição de o que é para homem ou o que é para mulher, a não ser que seja uma diferença realmente muito clara, que por exemplo, um produto para barba, a mulher não precisa se mavear, então é óbvio que não precisa ter essa distinção, se é para um gênero ou para outro. Bem, mas o intuito foi dar só uma comentada rápida sobre esse contexto, então vamos lá para o que importa, que é falar sobre o produto. Bem, esse produto solar da Epsol vem nessa embalagem de 60 gramas, embalagem em tubo, que é o mais comum, e também é o mais frequente, tá? Que geralmente, como você tem que usar 2ml para o rosto, então basicamente dura um mês inteiro, se você usar da forma correta. E o que é que o fabricante promete? Ele diz que o Epsol Homem FPS 45 foi desenvolvido para atender os cuidados e necessidades especiais que a pele do homem requer. Possui textura leve, não oleosa, fácil de espalhar. E é indicado para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis, oleosas e ou acideicas. Ele diz que não escorre, nem caça de transpiração, sendo ideal para práticas de atividades esportivas. Protege contra o raio UVA e UVB imediatamente após sua aplicação. E aqui na frente ele diz que tem alta proteção, resistente a água e suor, rápida absorção e toque seco. Que eu acho que 95% dos homens buscam, já que a pele é mais oleosa. Bom, a textura é bem curiosa porque ela é mais espessa e grossa quando a gente coloca assim no dedo e quando compara com outros produtos que tem uma textura mais, não líquida, mas menos espessa. E aí quando se aplica, dá a sensação que ele vai ficar esbranquiçado, porque ele é um pouco espesso comparado a outros produtos. Então dá a sensação de ficar esbranquiçado que vai dar ruim. Mas quando espalha, ele some na pele. No rosto ele espalha super bem, não sei se dá para perceber que ele espalha bem também. O toque é bem confortável e a sensação na pele também é confortável. Um pouco úmido, não sei se dá para perceber aí na tela, mas quando vai espalhando, ele vai secando com o tempo. Estou aqui cheirando para lembrar e descrever para vocês. Ele é bem sutil e tem uma fragrância assim, um perfume bem, bem, bem suave lá no fundo. Na pele do rosto eu achei super confortável de usar, eu não sinto que estou usando alguma coisa. E apesar dele ter essa especificidade, não sei se é essa palavra certa, mas apesar de ser mais espesso, ele some rápido e espalha realmente rápido, com tranquilo. Inclusive, se você já é uma próxima barba ou pôlpê-los e não ficou esbranquiçado. Passei a mão e ele sumiu, então foi bem tranquilo de aplicar. Já no quesito controle de oleosidade, ele é bom, mas não é extraordinário. Comparado a outros protetores como a Biorel, outros protetores asiáticos, ele não tem aquele toque extremamente seco. Então ele vai te ajudar a não produzir mais oleosidade. Mas se sua pele for extremamente oleosa, os pontos clássicos, que é zona T, nariz, vai ficar mais oleoso. Bom, no meu caso, minha pele está bem controlada, minha oleosidade hoje está mais concentrada aqui na testa e aqui no nariz. Mas eu acho que o controle de oleosidade está bem intenso, eu não tenho tido esse problema tão claramente assim como já tive no passado. Então minha pele hoje está mais pra mista, está mais controlada. E eu acho que ele atendeu muito bem a esse tipo de pele, como foi o meu caso, como é o meu caso. De não ter excesso, um excesso tão agressivo assim de brilho na pele, ficar tão melecado. Então eu gostei bastante, é o que eu tenho usado na última semana pra poder fazer esse comentário aqui pra vocês. Pra quem não sabe, geralmente eu teste um produto de 7 dias a 30 dias, depende do que ele promete. No caso desse protetor solar, eu testei já acho que há uma semana, inclusive comentei algumas vezes no Stories lá no Instagram. Pra quem não segue, segue lá, rouba H que se cuidam pra estar comprando esses testes que eu faço. E aí já pode até comentar lá, eu tenho um preview do que é que eu achei. Mas é isso, é um bom produto e tem um custo também interessante, vale ressaltar, que pelo que eu pesquisei no Google, vai de R$45, R$55, então tem essa faixa de preço que tá abaixo de muitos produtos que apesar de serem, eu acho que tem um cosmética melhor, mas por outro lado tem um preço muito mais elevado. Então fica a dica do Epsol Homem. Bem, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, já sabe, deixa o seu gostei por aqui, não sai do vídeo sem clicar aqui embaixo em gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, clica aqui embaixo em inscrever-se pra sempre estar atualizado quando tiver vídeo novo. Se tiver alguma dúvida que ficou aí no ar sobre o produto aqui em questão, o Epsol Homem, esse produto solar, deixa nos comentários que eu vou ter um bom prazer em responder e a gente vai conversando por aqui pelos comentários, tá bom? Então é isso, vejo você no próximo vídeo.